Eu sou rica! Eu sou rica! Eu sou rica! Eu sou rica! Olha a notícia chegando! Caretas de William Bonner estão incomodando. Isso mesmo, tem calma. Também tem Silvio Santos em guerra com a Globo, verdade? Tem mais! Mayari Maraíza tem cachê retido pela justiça. Bruno e Marrone estão sendo processados. Tem um chá aí na história. Também tem Carolina Ferraz estreando no Domingo Espetacular. Calma! E ainda, boi garantido e caprichoso. Pode ou não pode? Quanto ganha um superstar da TV? Kelly Kidd desabafando sobre seu passado. E ainda, duas mortes que deixaram o mundo hoje um pouco mais triste. E aí? Então curte o vídeo, se liga no canal, se inscreve todo dia. Toda tarde tem fofoca, tem notícia, tem polêmica aqui no bloco social. Começando! Oi, gente! E aí? Tudo bom? Já sabe, por favor, curte o vídeo, curte o canal, curte agora. É super importante demais. Se você gosta do bloco social, então não esquece. Curte agora. Olha só, vamos começar com polêmica. Muita gente tem discutido sobre a realização de grandes eventos em 2020 e até do Carnaval 2021. Pois é, em meio dessa discussão, os organizadores do Festival de Parintins confirmaram que a festa que iria acontecer em julho desse ano vai acontecer em novembro, dias 6, 7 e 8 de novembro de 2020. Também em meio a essa discussão, eles garantiram que as 40 mil pessoas que normalmente lotam a arena nos três dias de evento vão estar presentes. O público vai estar presente. E abriu uma discussão. Será que 2020 é o ano para acontecer grandes eventos? Tem festas de rodeios? Tem festas juninas? Tem muita coisa que poderia acontecer no Brasil e está sendo cancelada, adiada para 2021, 2022. E aí, Carnaval em 2021 deve acontecer? Sim ou não? Festival de Parintins. A cidade diz que vive do turismo, que vive em torno dessa festa que não pode faltar um ano. E aí, o que é que você acha? Tem muita discussão ainda para rolar sobre esse assunto. Mas deixa seu recado e gira a notícia. E aí, você que estava com o Rodrigo Faro, com licença, já sabe que é noite de estreia aqui no Domingo Espetacular, a partir de hoje, com Carolina Ferraz. Bem-vinda, Carol. Muito obrigada, Edu. Estou muito feliz, muito feliz de estar aqui com você no comando do programa. E a gente já começa com uma história. E aí, curtiu a estreia da atriz Carolina Ferraz como apresentadora do Domingo Espetacular da Record nesse último domingo? Bom, muita gente gostou, muita gente não gostou. Muita gente disse que o cenário do programa estava muito escuro. Estava uma coisa um tanto quanto Matrix, estava uma coisa um tanto quanto leitura dinâmica da rede TV. Mas e você? Você aprovou, você não aprovou? Vê se você concorda comigo. Apesar da estreia dela estava linda, maravilhosa, muita gente gostou, eu também curti. O programa ainda fica um tanto quanto distante das matérias que são apresentadas pelo seu principal concorrente, o Fantástico, na TV Globo. Muita gente diz que, apesar dela ser super talentosa, a Record tem tentado melhorar o programa, ainda falta melhorar no conteúdo, nas reportagens, no que é apresentado no Domingo Espetacular. Mas e aí, você acha que a Carolina Ferraz sozinha vai alavancar a audiência do Domingo Espetacular? Ela foi para ganhar muito, mas muito dinheiro. Já outro assunto bastante comentado nas redes sociais foi o desabafo feito pela cantora Kelly Key. Muita gente, claro, conhece a cantora, começou sua carreira artística lá no final dos anos 90, início dos anos 2000, gravou várias músicas que fizeram muito sucesso. E ela agora está relançando essas músicas com nova roupagem e aproveitou para fazer um alerta às mulheres. Você já viveu um relacionamento abusivo? Ela já viveu e transformou esse relacionamento abusivo em uma música, a música Cachorrinho. E ela contou sobre esse relacionamento nas redes sociais. Óbvio que não conseguiu impor limites e esse relacionamento foi por água abaixo. E que bom que terminou. No início, a gente não entende bem por que ele termina, mas depois a gente vê que foi um livramento. Isso foi muito bom. Só com esse post, muita gente já curtiu as palavras da Kelly Key. Cachorrinho realmente ensinou a ela e ensinou muitas mulheres. Ela disse que foi um hino. E ela completou. Cachorrinho é muito atual. O que é uma pena. A gente vem incentivando a mulher a se posicionar para que isso não mais aconteça. A gente já vem conquistando muitas questões. Mas essa é uma que ainda pesa bastante nos entristece muito. E aí? Você acha que existe relacionamento abusivo entre as mulheres e entre os homens? Será que tem algum homem que sofre com esse tipo de relacionamento abusivo? Ela completou. É muito difícil, mas a libertação chega. Mas eu quero saber de você. Participa. Dessa vez, vamos fazer uma coisa diferente aqui nos comentários. Você já sofreu um relacionamento abusivo? Homem também sofre em relacionamentos abusivos? Sim ou não? Tem muito cachorrinho por aí? Sim ou não? Gira a notícia. Vamos voltar às tretas, porque é de treta que o povo gosta. Olha só. Está para acontecer essa semana a final do Campeonato Carioca 2020 entre Flamengo e Fluminense. Mas dizem que isso é só o início de um pavio prestes a estourar. A briga entre Globo e SBT. O Flamengo tentou oferecer esse jogo, a transmissão desse jogo para a Record, que recusou. A RedeTV recusou. E a Band também recusou. Mas o SBT do Silvio Santos aceitou e vai transmitir. Muita gente está comemorando. Mas muita gente, muita gente que trabalha com TV e já alertou. Olha, vem uma reta aliação da Globo para cima do SBT por aí. Tem gente que está comemorando. Comemorando o quê? Além da transmissão do SBT, tem muita gente que não gosta da Globo. A possibilidade de ouvir lá o Silvio Santos ou o Raul Gil, quem sabe, durante essa transmissão. Mas e aí? Você concorda? O futebol brasileiro é cara da Globo ou não? Pode ser em qualquer canal. Você gostou do fim desse monopólio da Globo em relação ao futebol brasileiro? Sim ou não? Muita gente comemorou. Muita gente não está gostando. Muita gente diz que vai começar a treta de vez entre Silvio Santos, o SBT e a Globo. É aguardar para ver essas cenas. Vamos tocar as tretas pelas polêmicas. Bom, lá no início dos anos 90, anos 2000, a MTV era um sucesso. Muita gente, principalmente nos grandes centros, nas grandes capitais, conhecia todos os astros. Os Vigis, então? Bom, Max Vivellinha era um dos homens mais reconhecidos pelo público. E ele participou de uma live essa semana com Lisa Gomes e revelou que... Quanto você acha que ganha um super astro? Ele disse que mal conseguia sair de casa naquela época, início dos anos 2000. Mal conseguia ir à praia, tinha que andar com dois figuranças. Participava de super grandes eventos em todas as partes do Brasil. Mas ele disse quanto ganhava. E muita gente ficou de boca aberta, isso mesmo, depois que soube o salário. Acreditem ou não, quanto você acha que ganhava um grande astro da TV brasileira nos anos 90, início dos anos 2000. Ele revelou um mil reais. Isso mesmo, um mil reais. Cerca de dois salários mínimos hoje, 2020, em torno de dois mil reais. E muita gente ficou de boca aberta. Como é que pode? Ele disse que abandonou a TV, está morando num sítio hoje em dia lá em Minas Gerais e está super feliz da vida. Mas você acredita sim ou não? Dois mil reais? Hum... Hum... Vamos trocar os segredos e desabafos por treta. Como assim? É que o apresentador do Jornal Nacional, William Bonner, tem causado. Causado como? Ele tem chateado muitos petistas e bolsonaristas com suas caretas. Isso mesmo, caretas no Jornal Nacional. William Bonner e Renata Vasconcelos não podem tecer comentários. É o editorial da Globo que não permite. Mas aí ele tem ficado mais leve, mais solto e feito caretas quando vai fazer simplesmente matérias principalmente relacionadas ao governo Jair Bolsonaro e aos antigos amigos dele, os petistas. A Globo até fez uma matéria no Jornal Globo esse fim de semana falando que ela já pode perdoar o PT por seus ataques. Os petistas e os bolsonaristas não estão gostando das caretas do William Bonner. Tem gente dizendo que o jornal vai acabar, que a Globo está diminuindo, mas há título de informação para essas pessoas. Hoje, o Jornal Nacional, além de ser ainda o principal telejornal do Brasil, desde 2019, principalmente em 2020, ele tem se consolidado 36 pontos na audiência de Zui Pop. E aí, será que vai acabar? Será que não vai? E as caretas do Bonner, você gosta ou não gosta? Deixa seu comentário. Vamos falar de treta e de quem mais entende de treta no Brasil, os cantores sertanejos. Por que não? A Justiça tentou penhorar o cachê de uma live feita por Mayara e Maraíza depois que Maraíza foi acionada na Justiça por uma suposta dívida com seu ex-cunhado. Quem diz isso é a revista Quem. Segundo informações, o empresário Elias Fernandes da Silva entrou na Justiça contra a cantora em 2019, alegando que ela devia cerca de R$ 1,4 milhão para a sua empresa após ter feito o empréstimo com eles para a compra de uma fazenda por meio de nota promissória. Em nota, o advogado da dupla afirma que a cantora foi manipulada pelo seu ex-namorado Raimundo, irmão do Elias, para assinar sete notas promissórias em branco quando eles estavam juntos em 2017. A cantora nega e fala até em relacionamento abusivo. Parece que essa história ainda vai render muito. Eu vou ver, vou investigar e qualquer coisa eu te conto aqui. Mas parece que treta, hum, cantor sertanejo, adora uma história. Hum, tá pensando que é ironia minha quando eu digo que sertanejo gosta de treta? Pois é, na última live do Bruno e Marrone teve a treta com a ex-BBB Flávia Viana e Bruno perguntando a ela quem era o pai do filho dela, se ela conhecia. Pois bem, essa live gerou outra polêmica. Dessa vez, segundo o jornal O Globo e o colunista Lauro Jardim, o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, o CONAR, entrou com mais uma representação contra a dupla Bruno e Marrone. É que, nessa transmissão que foi realizada no Dia dos Namorados, através aqui do YouTube, o cantor Bruno afirmou que chá, abre aspas, chá que eles estavam tomando, ou seja, bebidas alcoólicas, abre aspas, emagrece, abre aspas, não deixa pegar coronavírus, porque, abre aspas, a bebida, o chá aumenta a imunidade. Bom, o CONAR não gostou nem um pouco da brincadeira e está abrindo essa representação contra a dupla. Já duas mortes que vieram dos Estados Unidos repercutiram aqui no Brasil. Uma delas foi o falecimento do neto do cantor Elvis Presley. O Benjamin Kielke faleceu aos 27 anos de idade na cidade de Calabazas, na Califórnia, e formou toda a mídia norte-americana. Roger Whitskill, representante Lisa Marie Presley, anunciou a morte do jovem neste domingo 12, embora ele não tenha dado muitas informações sobre a morte, muita gente comentou na mídia americana. Muita gente também ficou triste porque o Benjamin parecia muito com o Elvis Presley, muita gente até acreditava que ele fosse ser cantor, mas, infelizmente, a morte dele veio a acontecer. Muita gente também lembrou da Lisa Marie Presley, por ela ter namorado o Michael Jackson, muita gente lembra, há quase duas décadas atrás. Mas essa não foi só a notícia triste, teve mais uma. O também falecimento de Kelly Preston, que era esposa do ator John Travolta. Ela faleceu aos 57 anos e foi lembrada no mundo inteiro. Essa, infelizmente, não é a primeira esposa do John Travolta que falece. A segunda, ele também perdeu um filho, e muita gente foi às redes sociais dizer que ela era linda, maravilhosa, competente atriz e que vai deixar muita saudade. O John Travolta também foi às redes sociais, se manifestou, muitos famosos norte-americanos comentaram que vão ficar, sim, com muita saudade da Loura, que faleceu tão jovem, 57 anos de idade. Tinha muita coisa ainda para viver. Mas e aí, curtiu o vídeo? Então curte agora, compartilha, conta para todo mundo. Toda tarde tem notícia aqui no seu, no nosso bloco social. Então se inscreve, compartilha, segue a gente nas redes sociais, arroba bloco social. Um beijão, tchau, tchau.